Bom, a gente tá aqui no Solado da Marquesa pra conversar hoje com a Lilian Lima, do site As Boas Coisas da Vida, aliás um nome muito sugestivo que dá margem a muitas interpretações, mas é muito legal do site As Boas Coisas da Vida, é que eles não se limitam realmente só a gastronomia e é o vinho, tem outras bebidas envolvidas nas temáticas desse site que é muito conhecido, muito querido de todos nós gaúchos. Tudo bem Lilian, tudo bem te receber aqui no Solado da Marquesa? Tudo bem Karina, é um prazer participar do teu programa e realmente quando a gente decidiu pelo nome As Boas Coisas da Vida, ele nasceu do tripé gastronomia, vinhos e viagens, mas também pensando em outras temáticas, cervejas, drinks, cafés, tudo o que envolve as boas coisas da vida, literatura, poesia também a gente acaba escrevendo, porque na realidade o universo do vinho, da gastronomia ele não vem sozinho, ele traz todo um entorno que é esse bem viver, essa qualidade de vida que tá todo mundo buscando hoje em dia. Muito legal e a Lilian também participa das avaliações de vinhos, de espumantes, eu queria que ela me falasse as últimas experiências dela esse ano, que foi um ano muito revelador principalmente para o espumante gaúcho brasileiro, né? O vinho nacional, assim como o espumante, ele tem nos últimos anos ganhado muitos prêmios assim, o consumidor brasileiro já se deu conta de que a gente faz um produto de qualidade isso, a vitivinicultura gaúcha brasileira nos últimos 10 anos deu um salto incrível e de 5 anos para cá o consumidor tem visto, tem dado valor para esse produto nacional porque o que vende fora a gente tem essa mania de achar que sempre é melhor, né? Mas a gente já se deu conta que espumante brasileiro é de extrema qualidade e isso comprova os concursos que eu participei esse ano, a avaliação nacional de vinhos que é uma avaliação da safra, então a gente tá bebendo, na realidade, espumante base ele ainda não tem aquele gás, a fermentação e vinhos que foram tirados do tanque mas a gente já começa a ver que ele tem uma evolução, que ele vai ser um produto muito bom a qualidade, um vinho tão jovem já demonstra uma qualidade grande e o concurso do espumante brasileiro, ele foi um espetáculo, né? Muitos vinhos premiados, medalha de grande ouro, né? E foi uma surpresa, assim, que os 5 grande ouro, os 4 são de flores da Cunha da mesma cidade, então mostra, assim, que o Terroir da Serra, que se fala muito, né? Tá mostrando na taça essa qualidade da produção nacional, principalmente dos espumantes brasileiros Lilia, e me diz uma coisa, o lado jornalista, né? Nessa história toda, tudo bem, tu acompanha também tu participa, muitas vezes como jurada de alguns concursos, mas como é que fica o lado jornalista? Sempre tá de olho em novidades, né? Tá sempre atenta a tudo e um olhar mais apurado, né? Normalmente Eu não deixo de ser jornalista nunca, né? Até esses concursos, eles nos convidam como jornalistas pra ter esse olhar diferente, não é o olhar do especialista, eu faço cursos de vinhos, de sommelier, mas sempre é um pouco de olhar do consumidor também. E o concurso do espumante brasileiro, a ideia era essa, né? Que era fazer uma lista de medalhas, né? Classificando os vinhos nacionais, que o consumidor pudesse chegar no supermercado, na loja e buscar esses produtos de melhor qualidade. E isso em todas as pautas, né? Seja nos concursos ou visitando a vinícola, sempre é um olhar jornalístico curioso, atrás de novidades, de produtos diferentes, de técnicas diferentes. A gente vê que o produtor, ele tá se especializando cada vez mais, buscando tecnologia que ele encontra na Europa, eles viajam muito, assim, vão muito à Itália, à França, que são países referências. Então, toda conversa que eu tenho, seja com o enólogo, com o dono de vinícola, é sempre buscando alguma coisa diferente, assim, ah, o que vocês estão fazendo, onde vocês estão indo, o que vocês estão olhando. Sempre esse olhar jornalístico que, na realidade, o As Boas Coisas da Vida, ele não chega a ser um site, assim, de referência, de dicas, você vai encontrar lugares para ir. A gente faz isso, mas o nosso olhar é jornalístico, não é simplesmente um guia para as pessoas visitarem restaurantes. É mais opinativo, me parece, né? Ele tem o lado opinativo e o lado jornalístico, né? Então, são reportagens mais aprofundadas, a gente dá dicas de vinhos, né? De harmonizações, mas nunca só a dica pela dica sendo um guia, é sempre algo a mais. E eu vejo também nas boas coisas da vida, assim, é que tu tens, como tu falaste, né? Tu tens voltado a outras bebidas e a outras coisas, como a literatura e tal. Agora tu vais ter um curso de drinks, me parece, né? E esse curso é aberto a qualquer pessoa? Como é que é? Tem que ser uma pessoa da área? Como é que funciona? Há seis meses nós começamos com os cursos. Era já uma procura que os leitores nos faziam, né? Nos pediam inicialmente cursos de vinhos, que fizemos cinco turmas no início. Lançamos a primeira e quando vimos, tínhamos cinco turmas fechadas. E agora voltamos a um mês com os cursos. Inicialmente foram de vinhos e houve o interesse de outras bebidas. E agora surgiu de drinks. A gente então tem hoje três turmas em aberto, que é duas de vinhos, introdução, módulo 1 e 2. E o curso de drinks, que ele serve também para aquele curioso que quer receber amigos em casa, que gosta de fazer drinks, de brincar com produtos. Mas também aquele que quer transformar isso num trabalho, que quer de repente se capacitar. Porque ele vai ser drinks avançados, né? Coquetelaria avançada. Então tem essa oportunidade, está aberto para qualquer pessoa fazer. A gente está com as inscrições no site. É só entrar em contato e as turmas acontecem em Porto Alegre. Inicialmente acontecem lá. A gente já teve pedidos de turmas em outras cidades e a gente está avaliando. De repente, num futuro, a gente começa a se espraiar para outras cidades também. E a gente estava falando disso, né? Que eu acho que é o papel nosso como jornalistas de gastronomia ou de enogastronomia, ou de vinhos, enfim, as boas coisas da vida. A nossa função também é desmitificar muita coisa, né? Porque, por exemplo, o vinho tinha muitas regras um tempo atrás. E se levavam muitas regras ao pé da letra. E isso, às vezes, eu acho que até afastou um pouquinho o consumidor, né? Eu queria que tu falasse disso, dessa evolução, na maneira de apresentar o vinho, de servir o vinho. Tem muito mais abertura hoje, muito mais quebra de regras, né? Sim, com certeza, Karina. A gente começou há uns seis meses um processo de descomplicar o vinho, assim. É a bandeira hoje das boas coisas. A gente tem feito isso em posts, em vídeos e os cursos servem para isso, assim. O vinho tem suas regras, que é uma bebida que tem muita tradição, né? Ela tem uma história antiguíssima. Que, claro, para você apreciar melhor ela, o ideal é que você siga todas as regras, desde serviço, temperatura, taça. Mas, se não tem nada disso, a gente não vai deixar de beber. Não vamos tomar outra coisa. Quer beber um vinho, não tem a taça adequada? Pega o copo que tiver. Eu acho que a primeira regra que foi quebrada é aquela vinho, quanto mais velho, melhor. Essa foi a primeira que foi quebrada, né? Mas, sim, vinho jovem está aí para ser bebido mais rápido, ele tem um custo-benefício melhor. A gente não vai beber vinho antigo, né? Vinho evoluído todos os dias, né? Com pizza no almoço da semana, né? Então, às vezes, a pessoa deixa de beber um vinho durante a semana, ou no fim de semana, porque acha muito caro, porque, às vezes, não compreende. Abriu aquele vinho e não gostou, porque, de repente, aquele vinho precisava ficar no aerador, num decanter, porque ele tem todo um rito. Mas existem vinhos fáceis de beber, vinhos jovens, que você abre com tampa rosca, você pode levar para a piscina, para a beira da praia, abrir aqui num piquenique, num happy hour, sem complicação nenhuma. E é isso que a gente tenta fazer o tempo todo lá, assim, entrevistando enólogos, mostrando, quer beber um vinho, quer beber um espumante agora, mas sem complicação, né? Claro. Vamos aproveitar o momento. Então tá. Bom, e falando nisso, para descomplicar o vinho, aqui a pouquinho, agora a gente conversou aqui com a Lilian, né? Minha querida amiga e colega. E a Lilian também, a gente vai servir para a Lilian aqui, uma bebida para descomplicar também, e que é uma inspiração para todos nós, porque a gente que mora perto do Uruguai, e vai a Ponta do Leste, eventualmente, quando dá, quando o dólar permite também. É muito gostoso apreciar um clericô, e a gente vai servir um clericô aqui, feito com espumante brute, não com vinho branco. Normalmente, o clericô é com vinho branco, mas a gente está quebrando a regra também, pode ser com espumante brute, espumante moscatel, se você gosta de moscatel. Então a gente vai servir agora para vocês um maravilhoso clericô, e vai dar receitinha para vocês aí em casa. Para fazer uma jarra grande de clericô, você vai precisar de dois kiwis, uma pera, dez morangos, uma massa verde, uma maçã Fuji, uma laranja, um punhado de uvas verdes, cubos de gelo, 750 ml de espumante bruto. Para fazer, é muito simples. Corte os kiwis em rodelas, e divida a laranja em gomos. Corte os moranguinhos ao meio, sem os cabinhos, claro, e reserve junto com as uvas. Pique as demais frutas em pedaços grandes. Na jarra, espalhe bem as frutas. Complete com gelo, acrescente espumante, e mexa usando uma colher de drink de cabo longo. Sirva em taças transparentes. Para que os convidados possam comer as frutinhas, coloque à disposição na mesa, palitos de coquetel. Então tá, pessoal, depois dessa receita maravilhosa, chegou a hora do melhor provar, brindar as boas coisas da vida, aqui com a Lilian. Tchim, tchim, Lilian. Saúde. Estata. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.